Vamos lá para mais um vídeo com a John Baio. Hoje eu vou estar abrindo as caixas de loot box do torneio com a camuflaia em diamante da Shopee. Rapaziada, eu tornei novamente e joguei em Alcatraz, porém aqui não vai estar mostrando que eu peguei 100 coroas porque eu demorei um pouco para gravar esse vídeo, então aqui ele foi resetado e vai aparecer novamente nesta sexta-feira, certo? Mas eu peguei as 100 coroas, obtive todas as recompensas gratuitas aqui até 100 coroas. Mas caso você queira desbloquear essas camuflagens escrito prêmio, basta você pagar 400 CP, na minha opinião não vale a pena. E também eu poderia estar rodando a roleta, só que não vale a pena porque todas as recompensas de 300 CP já foram ganhas. Então eu vou acumular esse sorteio para o próximo vídeo deste torneio, dessas camuflagens, certo? Por enquanto eu vou estar abrindo as caixas de loot box aqui. Vamos lá então, deixa eu ver o que é isso daqui. Caraca, mano, na Sniper. Espero pegar uma Sniper que esteja no meta. XPR, XPR até que é meta. Já tive sorte. Aqui vai ser aleatoriamente uma SMT. Nossa, AGR. Aqui, aleatoriamente também uma Assault. Na verdade, aqui eu acho que era caixa selecionável. Eu acabei selecionando na Type 25. Aqui eu posso selecionar qualquer uma dessas camuflagens, né? Eu vou estar selecionando a fluorescência porque eu estou quase finalizando a fluorescência em todas as armas. Solta poucas. Vou ir na PKM mesmo. Agora acho que eu fechei todas as metralhadoras. E aqui tem 11 caixas de vencedor do torneio, que é onde pega a camuflagem nas corpo a corpo. É, isso daqui é bem raro sair. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui é da Guerra de Blanc. Vamos embora. Rapaziada, eu peguei literalmente na Opalescência Type 25, XPR e AGR. E na PKM, a fluorescência aí, a selecionável, certo? Deixa eu tirar um print aqui e fazer aquela thumbnail braba. Eita. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês na Type 25. Cara, literalmente, esse daqui é um diamante da XPR, né, velho? XPR. Mano, ele é bem idêntico aí com a diamante, só que a diamante tem ouro, né? Ela utiliza mais a camuflagem cinza padrão da arma, tá vendo, ó? Cinza com preto. E a diamante, no lugar do cinza e preto, eles colocaram ouro. Mas é quase a mesma coisa, rapaziada. Dá pra enganar bem. E aqui... Fluorescência na PKM, certo? Então o vídeo foi esse. Na próxima semana, eu vou tentar fazer esse vídeo com urgência, pra tá doi... Pra, tipo assim, dar dois giros ali na roleta, né? Vamos ver que se com dois cupons a gente consegue pegar os 300 CP, certo? Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deixem um like, inscrevam no canal se eu for inscrito. E até o próximo vídeo.